Eu acho que valeu a pena. Valeu a pena. Para ser sincero, 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 estava convencido que ia durar mais um tempo. Eu tinha, aliás, uma fórmula. Um ano e dez meses. Era a minha fórmula que correspondia exatamente ao tempo que faltava até à realização de eleições autárquicas e, portanto, a entrada no período eleitoral que significava para o Presidente da República, de facto, o aparecer na cena política, nomeadamente, o número, o conjunto de candidatos à sua sucessão e, no caso do Primeiro-Ministro, haver realmente uma série de eleições que implicavam, naturalmente, a aproximação do final do mandato parlamentar, sobre o qual depois ponderaria o que fazia ou não faria, mas já era outro tempo. Mas não quis o destino fosse assim. Não quis o destino fosse assim. E, portanto, estava eu já a pensar em bater o recorde de ter um só Primeiro-Ministro durante dez anos. É um recorde que não consigo cumprir. Cumprir. Mas a vida é assim. A vida tem essas notícias. O que é facto é que foi importante para a democracia portuguesa? Foi importante para a economia e para a sociedade portuguesa? Nem tudo correu bem. Houve muitas coisas que não correram bem porque não correram por razões internacionais, por razões nacionais objetivas, por erros que eu cometi, o Sr. Primeiro-Ministro cometeu, todos nós cometemos, outros cometeram, faz parte da política. Ser assim. Ser assim. Mas, eu acho que um dia, quando se observar com atenção e com distanciamento, se dirá que não é por acaso que o povo português decidiu manter, portanto, tempo as suas opções e as suas escolhas relativamente ao Presidente e ao Governo.